Me acompanha em uma degustação de queijos e vinhos? Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo e trazendo aqui pra vocês mais uma sugestão dos inscritos, Chogar Top, como jogar. A gente vai falar sobre as runas, a build, os counters e, claro, uma gameplay explicativa de Chogar pra estar mostrando aqui pra vocês como jogar na prática. O vídeo ficou muito bom, a gente acabou estompando a partida com Chogar, então vai dar pra mostrar bastante ponto bem legal do campeão, beleza? Bora pro vídeo! E vamos agora falar das runas, pessoal. A gente vai estar indo de A Perda dos Mortos Vivos, Demolir, Condicionamento, Crescimento Excessivo. Nas secundárias, Presença de Espírito e Lenda Espontaneidade. Runas de Atributo, Velocidade de Ataque e duas Defensivas conforme a Matchup, beleza? O que é adaptável aqui? Você pode estar trocando o Condicionamento por Ventos Revigorantes, se você estiver jogando contra um range no top, você vai tomar muito poke. E você também pode estar trocando o seu Lenda Espontaneidade por um Lenda Tenacidade se tiver muito controle de grupo na equipe inimiga. No geral, essas são as melhores runas pra você estar jogando aí de jogar top, beleza? E pessoal, esse vídeo aqui de como jogar e jogar top, como eu disse, foi sugestão dos inscritos, então é bem importante que vocês deixem aqui nos comentários sugestões de outros campeões pra que eu possa estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Eu sempre respondo todos os comentários e sempre trago os campeões que vocês pedem, então seu comentário é bem importante. Também é bem legal se você deixar seu gostei aí e você se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda bastante pra que você não perca nenhum campeão que seja do seu interesse e também ajuda muito o meu trabalho. Agradeço demais mesmo, pessoal, e bora continuar com o vídeo de jogar. E agora falando da build do jogar top, a gente vai estar fazendo manopla do raio de gelo, armadura de espinhos e placa gargolítica. Essa sem dúvida nenhuma é a melhor build pro campeão, você vai conseguir ter bastante vida, vai ter um clear VB interessante, vai tancar muito e também vai causar bastante dano a longo prazo, né? O jogar é um campeão que gosta de estender essas trocas pra diminuir a vida do adversário e acabar lutando ele. Depois desses três itens, você pode estar fazendo algum item de vida, como por exemplo, armadura de armog ou até mesmo corrente de anátema. Fica mais ao seu critério durante o jogo. Seriam ótimos itens pro jogar e itens de HP também. E bora agora falar dos counters e quem o jogar top countera. Começando pelas matchups boas, nós temos Jace, Riven e Laoi. O jogar tem parte do kit dele que é boa contra esses três campeões. O Jace, o jogar tem bastante sustain e isso atrapalha bastante o Jace. A Riven, o jogar tem o silence que dura muito tempo e isso atrapalha demais a Riven. E a Laoi, o jogar tem ferramentas pra segurar muito tempo dentro do ultimate dela. O knockup e o silence que duram bastante tempo. E isso funciona muito bem contra esses três campeões. Já na matchup ruim, nós temos Renekton, Seth e Kled. Três campeões que conseguem forçar bastante as trocas desde o começo do jogo. Desde o nível 2, 3 aliás, eles já conseguem causar bastante dano. Eles também buildam bastante vida e bastante dano e isso atrapalha muito o midgame do jogar. São campeões que vão tentar pegar vantagem no começo do jogo e vão snowballar em cima do jogar, o que é péssimo pro campeão. Então, esses são os counters e quem eu jogar a countera no nosso vídeo de como jogar e jogar top. E agora vamos pra parte de gameplay explicativa aqui do nosso vídeo de como jogar e jogar top. A gente tá numa matchup contra um gankplank, então eu decidi vir de Ventos Revigorantes pra essa matchup, tá? Porque o gankplank é um campeão que queda bastante pouco nesse começo de jogo. Então, Ventos Revigorantes mais o escudo de Doran, ele dá um sustento pra gente muito forte. Juntamente aí com o Ezinho do Chogar, que recupera bastante vida e bastante mana também quando a gente farma os minions. Então, a gente tá bem tranquilo e consegue jogar bem de boa essa lane phase. A lane phase do Chogar não é uma lane phase tão forte pra você matar seu adversário. Mas você consegue ficar tranquilo simplesmente farmando. É bem importante que você sempre tente farmar com o seu E, ao mesmo passo que você alinhe o seu adversário com os minions. Pra que você consiga farmar e também dar dano do seu adversário ao mesmo tempo. Mesmo que o dano não seja tão grande, é um pokezinho bem interessante e a longo prazo acaba fazendo diferença, né? Força que ele gaste algumas poções ou também favorece ali alguma possibilidade de troca, né? Se você tirar bastante vida do seu adversário, o seu jungle pode acabar chegando e comprando, né? Algum gank pra você. Acabou que o gankplank gastou bastante a mana dele nesse nível 1 pra tentar tirar a vida nossa. Como eu dei bastante dano nele com o meu Ezinho também, ele também teve que gastar algumas poções. Então, é... isso já é muito bom pra gente. Eu puxei as duas primeiras waves, então agora a wave vai acabar voltando pra mim. E meu jungle tá na parte de cima do top. Então isso é bem importante. Tá na parte de cima do mapa, perdão. Tá no top. Então isso é bem importante. Porque eu sei que se o gankplank puxar bastante aqui, ele pode se colocar numa posição ruim e meu jungle pode acabar dando um gank nele. E isso é muito bom, porque eu sei que ele não conseguiu sair pra guardar devido a toda a pressão que eu coloquei no começo do jogo. E eu sei que agora ele tá puxando, então ele vai acabar se expondo um pouco mais. E é exatamente o que acontece. Eu acabo beitando ele aqui. Já utilizo o meu E pra dar esse dano no barril e também pra tá dando uma lentidão nele. E a gente acaba conseguindo tirar o flash do gankplank. Isso já é bem importante. A gente conseguiu tirar flash de um campeão que não tem tanta mobilidade. E o Shogar é um ótimo campeão pra setar ganks. Ele dá bastante lentidão no E dele. Ele também tem o Qzinho dele ali que tá um knockup bem interessante. Agora que o Shogar foi base... Perdão, agora que o gankplank foi base, eu tentei puxar aqui a wave pra que eu pudesse voltar também. Mas acabou que o Zed de jungle inimigo tentou punir a gente. Eu consegui jogar bem desviando e acabou que eu não precisei nem gastar meu flash. Vocês podem ver que mesmo com pouca vida e pouca mana, eu decidi ficar na lane. Porque o Shogar, como eu disse pra vocês, é um campeão que tem bastante sustain. Então eu vou abusar desse sustain que o campeão tem por natureza. E vou simplesmente continuar na lane pra tentar segurar um pouco mais meu teleporte. O meu jungle também tá na parte de cima do top. Na parte de cima do mapa, perdão. Então é bem importante que eu continue aqui tentando trocar um pouco o gankplank. Comprar um pouco das trocas. Pra que se meu jungle decida vir no top, que foi o caso, ele decidiu vir no top. A gente acaba conseguindo pegando essa eliminação, beleza? Então agora a gente vai punir o flash que ele acabou gastando. Novamente, como eu mostrei pra vocês, o Shogar é um campeão muito bom. Pra tá ajudando o jungler nesses ganks, né? Você consegue chegar no campeão adversário, dar bastante lentidão também no knock-up. E isso facilita bastante, torna o gank um pouco mais fácil, beleza? A gente conseguiu pegar bastante ouro, né? Já compramos nossa botinha e também a parte da brasa de Bami ali. Agora a gente tem um clear view bem mais interessante. E é muito importante, pessoal. Você conseguir encurtar essa distância do campeão inimigo ao mesmo tempo que você vai causando dano nos minions. Então você consegue dar o Ezinho nos minions, você dá o dano nos minions, dá o dano no campeão e também vai causando essa lentidão. E isso facilita um pouco mais a sua aproximação, beleza? Por isso também a presença de espírito é um talento tão forte pro Shogar. Porque você consegue causar bastante dano e também ir recuperando essa mana pra que você possa spamar mais habilidades e torna o seu sustento um pouco mais forte. Agora a gente pegou nível 7, eu acabei upando meu ultimate só no nível 7, porque eu dei um misclick, eu tinha acabado upando meu Q sem querer. E assim que você upa seu ultimate, se você ver que você não tem muita chance de pegar uma eliminação de imediato, você já gasta seu ultimate instantaneamente em algum minion da sua wave pra você conseguir seu primeiro stack. A ultimate do Shogar, ela funciona baseada nessa quantidade de stacks. Você pode comer 6 minions ou monstros da selva normais pra que você consiga ganhar alguns stacks. Esse stack te dá um aumento de vida e também um aumento de tamanho. Ou seja, é algo muito forte, você ganha um atributo gratuito e também consegue ali até um aumento de tamanho, o que ajuda no seu ezinho a você conseguir causar dano em mais inimigos. A gente conseguiu pegar bastante pressão no top com o TP que eu tinha guardado. Meu ultimate está voltando, então eu saio do top, guardo ali as partes de cima da jungle e venho aqui agora fazer esse arauto. O Shogar é um ótimo campeão pra estar fazendo esses objetivos por conta do ultimate dele. Como eu comentei, o ultimate do Shogar, você pode usar até 6 vezes em minions ou em monstros da selva que você vai conseguir ganhar os stacks, mas a partir disso você tem que comer ou campeões ou monstros épicos como dragão, arauto ou barão. Então a gente conseguiu comer um minion e conseguiu comer o arauto. Então a gente ainda pode comer mais 5 minions ou monstros da selva e depois conseguir pegar mais stacks matando campeões ou matando o dragão ou outro arauto. Então a gente já está bem forte, já está bem resistente e se a gente conseguir encurtar a distância do gankplank a gente vai acabar conseguindo uma troca bem favorável. E é o que eu estou mostrando aqui. A gente não vai conseguir causar muito dano no campeão inimigo, mas a troca longa em si é algo bem forte pro Shogar. Principalmente se você tiver seu ultimate disponível, né? Você consegue acabar surpreendendo seu adversário e causando bastante dano. Agora que eu tenho o arauto, que eu consegui fazer o arauto, eu vou conseguir uma vantagem muito grande em mapa pra minha equipe, né? Porque a gente conseguiu já tirar um objetivo do mapa. E também em ouro pra mim. Eu acabei perdendo essa barricada aí, joguei um pouco mal, acabei me distanciando da torre. Porém, eu acabo utilizando o meu arauto aqui pra que a gente possa pegar algumas barricadas e aí a gente possa efetuar nosso reset, nosso recal, pra gente estar gastando nosso ouro. Então a gente está tendo uma lane phase bem forte, a gente já conseguiu ajudar bastante o nosso time, né? Saindo de alguns ganks do Zed e também controlando um objetivo pra nossa equipe. Isso é muito forte, você ter um top laner que consegue fazer os objetivos sozinhos sem precisar da presença do jungle, isso é realmente bem forte. E o Shogar é um campeão que escala muito bem. Então a gente teve uma lane phase sólida, a gente está escalando bem e agora que a gente conseguiu pegar um pouco de pressão no top a gente faz esse controle da visão na nossa jungle e na jungle inimiga que também é bem importante. A gente consegue continuar puxando porque a gente tem muita pressão e o jogo está indo bem pra nossa equipe. O Gank Plunk chega aqui no top, ele tenta estar limpando essa wave mas como a gente está de demolir, toda a brecha que a gente tiver, pessoal é bem interessante que a gente tente se aproximar da torre e tente executar pelo menos o demolir. O Shogar não é um campeão que dá muito dano em toys mas esse demolir ajuda bastante e claro, no começo de jogo qualquer barricada também fortalece muito o seu campeão. Novamente, a gente causou bastante dano no Gank Plunk o meu jungle estava aqui no top e eu comecei tankando aqui esse dive a gente vai acabar pegando a eliminação de uma maneira bem simples até e o Zack, que era um Zack mid acabou dando teleporte aqui pra ajudar o Gank Plunk porém, acabou não dando certo, né? O Gank Plunk morreu e a gente ainda tem bastante pressão pra estar executando outro dive. Agora que o nosso Ultimate está voltando, a gente vai esperar, claro, o Ultimate pra tentar tirar o máximo de vida possível do adversário e conseguir morder ele e pegar mais um stack pra nossa passiva além da eliminação, claro. É bem importante jogar com bastante calma nesses dives, né? Pra não dar vantagem pros inimigos. Agora que a gente conseguiu pegar mais uma eliminação a gente tenta pegar a torre mas novamente, outro teleporte que impede a gente de estar levando a torre. Porém, o Gank Plunk tentou tirar o ar de ali a Lili ainda estava no top eu ainda estava no top e a gente vai acabar pegando mais uma eliminação. Como eu comentei, novamente o Shogun é um campeão que se ele conseguir se encurtar a distância do inimigo fica bem difícil dele fugir você tem o seu Ezinho que causa realmente muita lentidão e também tem o seu No Camp no K ali que é bem chato, também deixa o adversário bastante tempo no ar isso é realmente bem forte pra criar jogadas com sua equipe. A gente conseguiu pegar a primeira torre a gente tem nosso teleporte disponível já fechamos nossa manopla então nosso Clear River ficou muito melhor essa nossa força de aproximação de lentidão tá realmente ainda mais forte e a gente aproveita toda a pressão que o Akshan tá fazendo no top toda a luta que tá rolando no mid pra que a gente possa puxar nosso bot e simplesmente destruir as torres. Como eu comentei, a gente não dá muito dano em torre só que a gente tem nosso Demolir e agora que a gente tem nosso teleporte disponível a gente pode simplesmente continuar puxando aqui a lane pra que a gente consiga essa vantagem de mapa pra nossa equipe. Outra coisa bem importante vocês podem ver ali que pelo mapa o dragão tá pra nascer e como eu comentei o Shogar é um ótimo campeão pra fazer esses objetivos então eu, sendo um Shogar sempre quero estar perto desses objetivos pra estar garantindo stacks do meu ultimate. O Zed jungle adversário tentou roubar só que realmente o ultimate do Shogar dá muito dano então novamente mesmo sem nosso jungle a gente conseguiu garantir um objetivo bem importante pra nossa equipe e pro nosso campeão em si stacks pro Shogar são muito importantes. Novamente a gente faz esse trabalho do split push agora veio muitos campeões inimigos aqui pra cima da gente só que a gente já tá bem forte a gente já tá com dois itens fechados já temos nossa bota ali também e o principal a gente já tem bastante stack do nosso ultimate então a gente tem bastante vida e consegue também causar bastante dano. Consegui tirar muita vida do Shaco rapidamente tentei utilizar meu teleporte pra fugir dos inimigos e ao mesmo tempo ajudar o Akshan a levar o top depois de ter matado o Shaco mas o Zed que ainda tinha ultimate pra interromper meu teleporte já acabou interrompendo, gastando flash só que a gente já tá muito forte muito tank a gente consegue fazer esse 3v1 virar vantagem pra nossa equipe e a gente consegue aí muito tempo pro Akshan destruir o top e agora com o arauto da Lilia também a gente vai conseguir arrastar esse bot aqui e pegar bastante vantagem pra nossa equipe então novamente vocês conseguem ver a força que o Shogar tem a partir do momento que ele consegue fechar alguns itens e ter alguns stacks então sempre é muito importante você utilizar o ultimate do Shogar pra que você consiga ganhar mais vida causar mais dano e principalmente também garantir objetivos pra sua equipe porque um arauto, um dragão pode acabar fazendo muita diferença pro seu time, beleza? então sempre bem interessante você utilizar seu ultimate pra conseguir pegar essas vantagens pra sua equipe realmente faz total diferença agora com o arauto a gente está simplesmente acabando o jogo a gente conseguiu puxar bastante com esse arauto levou realmente muita coisa o Zeke ainda tentou dar uma salvada aqui no final mas acabou que não tinha muito que ele pudesse fazer o jogo agora já está bem definido eu estou muito forte minha equipe em si está muito forte o jogo acabou sendo o Stomp mas mesmo assim deu pra mostrar bastante o domínio que o campeão tem na lane phase e também como é legal você jogar essas rotas laterais com eles aproveitando sempre o objetivo que tiver pra nascer o Shogar a ultimate dele acaba causando no mínimo mil de dano verdadeiro então já é mais dano que um smite mesmo já no seu nível 6 então você sempre vai ter um entre aspas smite mais poderoso que o Django inimigo e isso ajuda muito pra que você garanta os objetivos pra sua equipe ou até mesmo roube os objetivos pra sua equipe beleza? essa aqui foi a gameplay explicativa de Shogar pessoal e pessoal como eu disse pra vocês esse vídeo aqui de como jogar e jogar top foi sugestão dos inscritos então deixem aqui nos comentários sugestões de outros campeões pra que eu possa estar trazendo aqui pra vocês eu sempre respondo todos os comentários e o principal sempre traga aqueles campeões que vocês pedem aqui pro canal é bem importante que vocês se inscrevam no canal pra que você não perca nenhum campeão que seja do seu interesse nenhuma sugestão que você tenha dado e também que você deixe seu gostei aí pra estar mostrando que vocês estão me apoiando pra que eu possa continuar aqui fazendo meu trabalho, beleza? dar algumas dicas finais aqui sobre o Shogar espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo o Shogar é um campeão que ele realmente tem que demorar um pouco mais pra crescer no jogo a partir do nível 6 ele ganha uma arma bem forte que é a ultimate dele ele consegue ficar bem tank graças a esse ultimate e também causa bastante dano então aproveite bastante o ultimate do Shogar pra você conseguir ganhar bastante vida com os seus stacks e também pra você conseguir garantir bastante objetivos pra sua equipe, beleza? esse aqui foi o vídeo de Shogar top valeu e falou pessoal!